Tem uma pergunta que é interessante, bem boa, né, que a gente pode comentar e que vai tirar a dúvida de muita gente. Tem uma situação perguntando o seguinte. TZ Pelumab, o Tespire, pode ser usada em asma neutrofílica e também em doença pulmonar obstrutiva crônica, com prevenção, por assim dizer, daquela situação que a gente chama remodelamento brônico? É uma pergunta bem interessante, né, porque a gente sabe que, só para vocês entenderem, o que é isso? Isso é um anticorpo monoclonal IgG2, da classe IgG2, que age numa substância que causa inflamação e que está lá em cima, está lá na cadeia de inflamação. A gente, por exemplo, se você pegar uma árvore e virar a árvore de cabeça para baixo, né, ali você tem as raízes, né, e embaixo você tem o tronco e os galhos. Então, a raiz é difícil você mudar, a não ser que você faça a terapia genética. Mas quando você vai evoluindo para o tronco e para os galhos, quanto mais próximo da raiz, mais eficaz, então, é esse tratamento. E, nesse caso, o Tzepilumab, ele bloqueia uma substância que está lá próxima da raiz, a chamada linfopoetina estromaltímica, que é uma substância pro-inflamatória e causa inflamação, principalmente problemas respiratórios, asma, alérgica e não alérgica. Então, o Tzepilumab, ele bloqueia a linfopoetina estromaltímica. E a linfopoetina estromaltímica, o TSLP, ele tem dois tipos. Ele tem a que não causa inflamação, que é a linfopoetina estromaltímica curta e a longa, TSLP longa. E a gente sabe que esse longo, ele está envolvido não só na ativação do perfil alérgico da asma, mas também ele está envolvido na ativação do perfil não alérgico, o chamado perfil neutrofílico. Asma neutrofílica, aquela asma que não tem envolvimento de perfil alérgico, produção da italeucina 5, produção da IGE, produção de eosinófilos, produção, ou seja, daquele perfil que causa a asma alérgica, que muitas das vezes pode ser grave. Então, nesse caso, o antilinfopoetina estromaltímica, ele pode sim melhorar, ele é uma esperança para pacientes que, de certa forma, tem a chamada asma não alérgica neutrofílica. E a gente sabe que esses pacientes sofrem muito porque os tratamentos são muito ineficazes. É um paciente que está sempre com falta de ar, é um paciente que não melhora com nada, faz vários tipos de medicamentos, bronquilatadores, corticoides inalatórios, corticoides orais, tudo, porque às vezes o médico não consegue fazer o diagnóstico adequado, não melhora com absolutamente nada. E então, esse tipo de anticorpo monoclonal poderia ser uma opção, poderia realmente ser algo a ser utilizado, porque ele é uma esperança, porque ele bloqueia a produção do linfócito TH1, bloqueia a produção do linfócito TH17, bloqueia a produção da italeucina 1, da italeucina 6 e de outras substâncias pró-inflamatórias que causam, por assim dizer, esse quadro clínico. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.